O Caso E a sua esperança com o tempo foi minando Mas de repente alguém lhe conta de um doutor famoso Que cura de cegueira e cura quem está leproso Ele atende a todos de noite e de dia Sua consulta é de graça, cura só com sua palavra Ainda dá garantia E aquela mulher já não tinha mais nada a perder Pois já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos Mas quando ela fica sabendo que Jesus está passando por perto Ela decide e diz Eu vou, eu vou em busca dele Vou procurar até achar esse Jesus e suplicar a ele Ela foi encontro dele com fé em seu coração Enfrentando os desafios e a grande multidão Ela chega e toca em suas medias O fluxo desaparece e o milagre acontece Não vai ser medicina que vai curar você Não vai ser teu dinheiro que te fará vencer Não vai ser conhecido, juiz ou advogado Que irão solucionar e te trará o resultado Quem vai fazer? Sou eu na tua vida Quem vai fazer? Sou eu na tua casa Quem vai fazer? Sou eu na tua família Quem vai adivou? Sou eu na tua família Quem vai curar? Sou eu na tua família Quem vai livrar? Sou eu da tempestade Quem permitiu? Sou eu na sua prova Mas te darei vitória Pode ir aonde quiser Gastar tudo o que quiser, tentar de todo jeito, mas Quem vai fazer sou eu, quem vai mudar sou eu Quem vai lutar sou eu, quem vai falar sou eu Quem vai trazer sou eu, quem vai salvar sou eu O grande, o forte, o valente sou eu Acaba o coração, em mim que sou teu Deus Sou dono da tua vida e tudo que é teu Dá glória, me exalta e me adora, pois quem vai fazer sou eu Quem vai fazer sou eu na tua vida Quem vai fazer sou eu na tua casa Quem vai fazer sou eu na tua família Quem vai adivou eu nesta batalha Quem vai curar sou eu a enfermidade Quem vai livrar sou eu da tempestade Quem permitiu fui eu a sua prova Mas te darei vitória Te darei vitória Tu vai estudar Eu vou fazer sou eu na tua vida Eu vou dar um grande adeus Eu vou dar um grande adeus Obrigado.